Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Sara e hoje nós vamos avançar juntos em mais um conteúdo do nosso livro didático. As três principais etnias que formam o povo brasileiro, como vocês conhecem, são a os indígenas, que já eram ativos desse território, os europeus e os africanos. Vou convidar vocês a relembrar um pouco do que vocês já viram no ano passado sobre a formação do povo brasileiro, sobre as diferenças étnicas na formação do povo brasileiro, porque isso está extremamente ligado às diferenças sociais, às desigualdades sociais que nós temos hoje. Esse processo histórico acarreta, até hoje, diferenças e desigualdades sociais, econômicas no nosso país. Um outro dado que vocês já sabem é que a mistura dessas etnias forma o que nós chamamos de miscigenação. E vocês sabem também que a miscigenação brasileira não foi formada amistosamente. Ela envolve dentro do processo histórico o genocídio da população indígena, a escravidão da população africana. O Brasil é o sétimo país com mais desigualdade social no mundo. Desde a chegada dos colonizadores, os índios foram praticamente extintos do território brasileiro. Atualmente, a população é bem menor. Em 1500, a população indígena no país era de cerca de 4 milhões. Atualmente, esse número ronda os 470 mil. Em outros países como México, Colômbia e Bolívia, os indígenas são mais da metade da população e mantêm uma cultura muito mais valorizada. Segundo a FUNAI, atualmente os indígenas ocupam apenas 13% do território nacional, diferente de outros países da América Latina. Já aqui no Brasil, além de não ter a tradição valorizada, os indígenas vivem com a pressão das mineradoras, usinas, indústrias e latifundiários. É fundamental deixar registrado que a palavra escravo tem uma conotação muito diferente da palavra escravizado. Isso é um fator crucial para a identidade, para a formação de identidade das comunidades descendentes de africanos, principalmente no Brasil. Trouxe essa dica de livro para lembrar que princesas e príncipes foram trazidas na condição de escravizados para o Brasil. Isso é importante para ressaltar que foi um processo marcado por resistência. Como exemplo, temos unzinga, rainha de Angola. Unzinga umbande foi rainha dos reinos de Undongo e Matamba, no sudoeste da África, e lutou contra os portugueses para impedir a escravização. Reconhecer esse processo de resistência muda completamente o cenário de orgulho e autoestima da população descendente de africanos. O processo histórico da escravidão no nosso país atrasou os direitos da população negra em praticamente 400 anos. Não há como não relacionar as desigualdades sociais que a população negra enfrenta no Brasil com o processo de escravidão. Além da exclusão social e econômica, a questão do preconceito racial deixou uma marca profunda para as populações descendentes de africanos. Segundo o IBGE, 48% da população brasileira vive sem acesso a esgoto, coleta de lixo, água. Trata-se da falta de acesso a lugares com condições mínimas para serem utilizadas como habitação. Há muitas pessoas em situação de rua. Esse cenário de desigualdade social está relacionado à concentração de renda por uma parte pequena da população. Como consequência, as pessoas não têm o mesmo acesso aos bens e serviços públicos disponíveis para a população. Não deixem de realizar atividade no livro, nas páginas indicadas, lá no início do vídeo. Realizar atividade em PDF. Anotem as dúvidas para a gente tirar lá no grupo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.